Em 1998 a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que ocorreu com a Kodak vai acontecer com inúmeras indústrias nos próximos 10 anos e a maioria das pessoas não enxerga isso. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filmes de papel? Então surgiram as câmeras digitais e assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas se tornaram imensamente dominantes em uns poucos anos. O mesmo agora acontecerá com a inteligência artificial, com a saúde, com veículos autônomos e elétricos, com educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. Bem-vindo à Revolução 4.0 O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software, eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxi do mundo. A AirBnB é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial, computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos não existem mais empregos para jovens advogados. A IBM aconselha, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro, apenas especialistas irão permanecer. Inteligência artificial baseada em enfermeiras podem diagnosticar câncer com 4 vezes mais exatidão do que enfermeiras humanas. O Facebook acabou de incorporar um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor do que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Por volta de 2020, a indústria automobilística será completamente demolida. Você não irá precisar mais possuir um carro. Seus filhos não precisarão de carteira de habilitação ou de serem donos de carros. Isso mudará as cidades porque serão necessários 95% menos carros para isso. Inúmeras áreas de estacionamento serão transformadas em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Atualmente, tem um acidente para cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, esta realidade cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isto irá salvar mais de 1 milhão de vidas a cada ano. A maioria das empresas de carros poderão falir. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas como Tesla, Apple e Google adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias de seguro deixarão de existir, porque sem acidentes o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo dos negócios de seguro de automóveis deles irá desaparecer. Os negócios imobiliários irão mudar, pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam. As pessoas então vão se mudar para mais longe, para procurar viver em uma vizinhança mais tranquila. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades terão menos ruídos, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora será sentido impacto. No ano passado foram montadas mais instalações solares do que de petróleo. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, aqueles que sobreviverem à redução populacional terão água abundante e barata. Existe escassez de água potável na maioria das localidades. Agora imagine como será para aqueles que sobreviverem. Cada um vai ter tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Para aqueles que sobreviverem à redução populacional, haverão companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricoder, exatamente como da série Jornada nas Estrelas. Ele trabalha com seu telefone, fazendo escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa a sua respiração, o bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser tão barato que em poucos anos, cada pessoa que sobreviver à redução populacional terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil para 400 dólares em 10 anos. Neste mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapato começaram a imprimir sapatos 3D. Peças de reposição para aviões já são impressas em 3D em aeroportos remotos. Em poucos meses, os smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá então escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitamente em sua casa. Na China, já estão imprimindo em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impressa em 3D. Você irá se perguntar em como poderemos continuar sobrevivendo e trabalhando. Bom, se você não pensar em fazer algo que funcione exatamente com o seu telefone, esqueça a ideia. Qualquer ideia projetada para o sucesso no século XX estará fadada a falhar agora, no século XXI. 70% a 85% dos empregos desaparecerão nos próximos 10 anos. Alimentação A primeira vitela produzida em vitro já está disponível e vai se tornar mais barata que a vitela natural da vaca já no ano que vem. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis estão ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Existem, por exemplo, hoje iniciativas de trazer proteínas de insetos em breve para o mercado. Eles fornecem mais proteínas que a carne. O rótulo já está preparado. Fonte alternativa de proteína. Segurança Aplicativos notarão o estado de humor da pessoa e será capaz de dizerem que estado de humor a pessoa está. Até 2020 haverão aplicativos que poderão saber se a pessoa está mentindo pelas suas expressões faciais. O Bitcoin, o dinheiro virtual, poderá se tornar dominante ainda no ano que vem e poderá até mesmo tornar-se a moeda reserva padrão. Atualmente, a expectativa de vida aumenta a uns três meses por ano. Há quatro anos, a expectativa de vida era de 79 anos e agora é de 80. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Assim, as pessoas poderão viver vidas longas, possivelmente bem mais do que 100 anos. Os celulares mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isto quer dizer que a informação chegará a todos de forma igualitária. Para quem sobreviver à redução populacional, o mundo será um paraíso. Prepare-se, conhecimento é um atalho na estrada do Agora é Tarde. Curto um bom do Brasil www.unscioscop property.io Para quem sobreviver à redução Berlin. iałam um papel que eu conheço aonton fossem bem-vindo. O que é isso?